Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês os jogos grátis da Xbox Live Gold de março de 2021, 4 jogos aí, e olha, vou te falar aqui, 4 jogos bem da horas, hein, dificilmente a gente tem geralmente os 4 jogos da hora, mas nesse mês de março parece que os 4 vão ser sensacionais, vão valer muito a sua grana investida aí na Xbox Live Gold. Então vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro dos jogos da hora, que é ele, Breakout Warface, na verdade é Warface Breakout Cold Sun, um jogo aí de FPS que você pode jogar online, né cara, é um jogo aí pro PVP, pra você jogar online derrotando os seus inimigos, e é isso aí, é basicamente isso, você sai atirando, ele é baseado lá na franquia do Warface, e é isso, é um PVP de tiro bem legal. Depois temos aí, voilà, que é um Twin Stick Shooter, sabe o que é isso? Isso é aquele jogo que você controla com os dois analógicos, um analógico é a mira, outro analógico é o controle do personagem, e você tem que enfrentar lhamas, hordas e hordas de lhamas com seus robôs, esse jogo tem um co-op de até 4 jogadores e parece ser divertidíssimo. E agora sim, o melhor jogo dessa lista, Metal Slug 3, um clássico fenomenal aí de retrocompatibilidade com o 360, e cara, é um dos melhores jogos de tiro assim, já feito na história, óbvio que não é tipo FPS, nada, é um jogo de você run and gun, né, que eles caras chamam, é divertidíssimo, é maravilhoso, a arte é sensacional, o gameplay é divertido, os inimigos são criativos, cara, é divertidíssimo, jogue, jogue, jogue. E pra terminar temos Port Royal 3, que é um jogo de estratégia que eu não conhecia, vou ser sincero, mas olhando parece ser bem divertido que você controla uma gangue pirata, mais ou menos, e você tem que construir o seu porto, então você pode ser um pirata mesmo que vai atacar os outros navis pra conseguir o seu dinheiro, ou você pode construir o seu porto e tentar ser só o cara que faz contrabando, esse tipo de coisa, então é um jogo de estratégia que parece ser bem divertido pra quem gosta aí desse estilo de jogo com muita pirataria, é óbvio, pirataria dá, que é divertida, né, não dá, que rouba as pessoas, na verdade nenhuma pirataria é divertida, mas você entendeu, mas é isso aí, esses são os 4 jogos da Xbox Live Gold do mês de março de 2021, deixa nos comentários o que você achou, não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...